Hello, amores! Estou aqui na MG Moda, tenho o contato deles. O grupo manteve? Manteve o grupo, então eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo na descrição do vídeo. Mulherada, chegou novidade. Como que é o nome do material que você falou? Suede. Quem não conhece, como que é suede ali? Ele parece um camurça, gente. Ele é fofinho, bem gostoso, com recortes estilo com pensas, assim, na lateral. Ele vai ter caramelo, vinho, telha e tem preto? E preto, até o GG, tá? Aí esses modelos aqui eu tinha mostrado no último vídeo e esse que é a novidade, né? Olha que linda, gente. Ai, olha o detalhe embaixo. Ai, que charme, gostei. Li, qual que é o preço das calças? Ele tá mantendo a promoção pro canal, tá? Esse estilo blogueira que o pessoal procura muito. Três calças por cem reais. Li, tem mais opção na loja? Tem. Eles têm essa linha bem galine, né? Gente, olha como ela veste bem no corpo. Gostei. Tem assim o lacinho, ele tem detalhe aqui em cima, tem bolsinho. Olha, agora que eu vi, tem bolsinho ali do lado. Vai ter que cor? ó, então vai ter no vinho, rosê, preta e marsala e até o GG, tá? Olha esse, esse modelo eu acho que não tinha semana passada, gente. Novidade. Tem detalhes aqui do lado, ó, em dourado. Tudo em bengaline, tá, gente? Bem galine, ele lembra muito um jeans com elastano, tá? Ó, aí ele é boca flare. Esse daqui a gente mostrou no último vídeo. O conjuntinho, quanto tá saindo mesmo? 50? Ó, conjuntinho com animal print, 50? 50? Até o GG? M? Tá. Ai, que linda. Essa é novidade também, né? Com botão em dourado. Ai, gente, olha que linda. Ela é flare, né? Linda. E vem até o GG? Até o GG. E vem bolsinho também. Tem outras cores? preta, marsala, legal. Telha, gente, várias cores. E esse daqui, é, veio, chegou também modelos de calça leg, né? Vamos mostrar as calças legs. Esse é estilo montaria com cirrê. Olha que linda. Essa daqui também, 3%? Ó, gente, vai até o GG. Tem outras cores? Essa só no preto. Aí tem assim, colorida. E o material dela, dessas, dessas daqui, ó, que é colorida com cinza? Essa é suplex. Olha, suplex é material de primeira qualidade, tá, gente? Então tem lisa e tem estampada também. Olha essa, cheia de drapeato, assim, ó, do lado. Olha que linda. Max Flair. Ela é em malha crepe, né? Olha que linda. Tem no manequim pra gente ver? Não tem, né? Não, gente, mas tem no Instagram. Sempre vocês colocam foto na modelo, né? Ó, e eu quero mostrar essa outra novidade aqui, ó. Chegou essa vinho, essa marsala com preta é novidade, né? É com cirrê e malha crepe. É isso, né, gente? E ele tem várias cores. Ele tem preto com preto, é, marsala com preto, que é esse da estampa. Aqui, ó, caramelo. Ai, gente, que linda. Caramelo assim, ó, show de bola, tá? Ele tem o detalhe assim de cirrê, né? Então ele é cirrê e malha crepe. Gente, olha a preta, que escândalo. Ai, amei, 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 amei. E vai vir, esse veio até aqui também mesmo, gente? Então, GG, ó, que bacana e não muda o preço. Isso que é o mais legal. Essa rosinha é novidade? Quanto tá saindo também mesmo? Preço? Gente, olha isso, mesmo as novidades eles manteram o preço. Eles estão aqui dentro da galeria Pajé Brás, no terceiro andar, né? Perto do Burger King, não tem erro. Loja 32, 33. Loja 32, 33. Tem t-shirt manguinha curta. Tá quanto mesmo? Dez? Ah, 15 reais as de manguinha curta. Ó, gente, as longas, por enquanto ele tá com ela no M, mas vai chegando outros tamanhos, ele vai repondo, ó. Tem várias frases. 15 reais, né? 15 reais. Esse preço é no varejo ou no atacado, certo? No varejo ou no atacado. Então, tem muita estampa. Olha que graça, gente. Ela é em alto relevo, essa daqui, ó. Aí tem assim, fé. E tem aquele outro modelo, que é a Animal Print, que é aquele ali, né? Ó, vamos mostrar esse aqui, ó. Ó, ele é de oncinha e a malha dela, gente, é mais grossinha do que as outras, tá? E ela também é o mesmo preço, certo? O mesmo valor. Gente, como é que faz pra comprar? Eles têm um link aqui embaixo do grupo de vendas ou dá um pulinho lá no Instagram, que sempre tem novidade pra vocês. Esses são novos, né? Quanto tá? 20 reais. É suede também? Olha, dá pra fazer conjunto com a calça. Legal. Tamanho único? Não, esse tem até o G. Até o G? Legal. Só em dinheiro, né? Ou aceita cartão aqui na loja? Ah, eles passam no cartão também. No débito, crédito. Aí tem uma crédito bem pequenininha, né? Que é o que o... Que é a taxinha, né? Da máquina. Gente, mas tem uma infinidade de opções. Lia, jaquetas e tudo mais. Gente, já tem vídeo no canal. Dá uma olhadinha aí, que tem vídeo pra vocês no YouTube. Clica aí, MG Moda, que já tem vídeo pra vocês. Então, toda semana, quando for chegando novidade, a gente vai gravando e mostrando tudo que tem de bom por aqui. O mais legal, eles enviam pra todo o Brasil. Então, corre pra cá e adiciona eles lá no Instagram. Começa a seguir e chama também eles no grupo, que eles vão ter o maior prazer e carinho em atender vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.